E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Então agora temos um caso aqui de torção, onde um motor de 7,5 cavalos com uma rotação de 1120 RPM vai precisar ter ali um eixo montado e em cima disso quer saber qual vai ser o diâmetro desse eixo, sabendo que a tensão de cisalhamento admissível é de 140 MPa. Então imagina que nós temos um sistema e nesse sistema nosso eixo aqui, eu não sei qual é o diâmetro dele, ele vai ser montado aí nesse motor, então ele vai ter que ter um torque atuante para a gente poder determinar qual vai ser o diâmetro. Então lembrando que nós temos aqui uma distância máxima que vai representar aí a tensão de cisalhamento máxima, que é o que ocorre na periferia. Então isso daí vai ocorrer sempre com o raio, então a metade do diâmetro que nós queremos calcular. A potência do motor é de 7,5 cavalos, então eu já vou transformar essa potência aí que está em cavalos, eu vou passar isso daí para watts. Como que eu passo isso aí para watts? Eu vou multiplicar esse valor por 736, então isso aí vai me dar uma potência de 7,5 cavalos vezes 736, vai representar uma potência de 5.520 watts. Sempre trabalho nessa forma para poder utilizar o que? Utilizar as unidades do sistema internacional, né? Então aqui nós temos essa potência, com essa potência nós conseguimos determinar aqui, nós conseguimos determinar o torque. Então qual vai ser a relação? Potência, ela vai ser igual a 2π vezes a rotação, vezes o torque, dividido por 60. Então isolando o torque, nós vamos ter o que? Nós vamos ter 60 vezes a potência, dividido por 2π vezes a rotação. No nosso caso, isso aqui vai ficar 60 vezes 5.520, dividido por 2π vezes a rotação que é de 1.120 RPM. Essa equação nós utilizamos e fazemos a divisão aqui por 60, por quê? Nós estamos trabalhando com uma rotação em RPM, que seria o quê? Seria rotações por minuto, né? Então fazendo aí a montagem da equação, utilizando esses valores que nós temos aí, nós vamos chegar em um torque de 47.064 Nm. Então 47.064 Nm. Vou transformar isso aqui para Nm. Por quê? Porque a nossa tensão está em MPa. Então se isso daqui está 47.064 Nm, ele vai ficar 47.064 Nm. Então aqui nós já encontramos o torque. Lembrando que a equação da tensão de cisalhamento vai ser o quê? Tensão de cisalhamento vai ser um torque vezes a distância máxima com relação ao cisalhamento, que no caso aqui vai ser a metade do diâmetro. Então D sobre 2, tudo isso vai dividir pelo momento de inércia com relação à torção, né? Então é π de A⁴ sobre 32. Nós estamos falando de torção. Vou aqui, tensão, conservo a primeira, que é T vezes D sobre 2, multiplico pela segunda invertida, 32 sobre πdA⁴. Vou simplificar esse D com esse dA⁴, aqui sobra d³. Vou simplificar esse 32 com esse 2, aqui vai sobrar 16. Então eu posso escrever que tensão de cisalhamento vai ser 16 vezes o torque, dividido por πdA³. Como eu quero determinar o diâmetro, eu vou isolar esse Dzinho aqui, ele passa aqui para cima, essa tensão de cisalhamento vem aqui para baixo. Então eu posso escrever que D³ é igual a 16T sobre π vezes a tensão de cisalhamento. Em outras palavras, eu tenho que tirar a raiz cúbica desse cara. Então, D³ vai ficar 16 vezes o torque que nós acabamos de calcular, que é 47.064, dividido por π vezes a tensão admissível que foi dada, que é de 140 MPa. Então, isso daí vai ficar 16 vezes 47.064, dividido por 140π. Então, dividido por 140 vezes π, que vai dar a raiz cúbica disso daqui. Bom, o D³ aqui calculado foi de 1712,12 milímetros cúbicos. Eu quero tirar a raiz cúbica desse cara. Então, eu vou elevar a 0.33. Isso aí vai dar um diâmetro mínimo de 11,96 milímetros. Lembrando que você trabalhando em megapascal, não pode esquecer que o torque ou o momento torçor tem que ser dado em Nm para ficar mais fácil de você poder fazer o dimensionamento. Então, deixe o seu like, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para poder receber todas as informações referentes aos vídeos do canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.